Estou fazendo essa pensão da festa só o cuento Enquanto o que é que eu te digo No fim de cá em esta canção Eu não sei, eu sou um mestre E eu te adoro, eu te adoro Eu te deixo em coração Estes belas momentos, tanto, tanto Estes bens, eu sou um mestre de saúdo O que é que eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro M tactics! Música Com essa vez eu quero Muitas noites, com essa vez que te adoro Me cantas mal, de quem está mele Me nota se equivocado, de quem está despedecido Eu devolvarei o lugar Por que um momento que está passando Não tem tempo e não há querido Não estás pensando que esteja um bom Se tu me conta, eu te chico Talvez o país está cansado Tuvo presente, eu sou merecido Eu te adoro, eu te adoro Aqui é o meu coração Esses grandes momentos Dos simples lá que te chico E brilho e te brilho Muitas noites, com essa vez O contorno nos seguintes Estão noites, com essa vez Eu te adoro, eu te adoro E assim como eu Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL